Bom, então é assim, Gabi, a ideia minha desse, até o tema um pouco polêmico, né, eu gosto de títulos assim um pouco apocalípticos, né, porque todo ano eles falam que o SEO vai morrer, e na verdade não é bem isso, né, é que ele vai evoluindo, então a ideia da palestra é trazer essas quebras de paradigmas, a gente vai falar um pouco sobre a evolução dos buscadores e por que que eles evoluíram, porque a evolução dos buscadores está diretamente ligada com as mudanças de comportamento dos usuários, então as quebras de paradigma que a gente vai falar aí hoje é mais relacionadas assim, a tirar o foco um pouco das palavras-chave, não ficar tanto focado no posicionamento, algumas técnicas de conquista de links que não funcionam mais, a compra de link é uma coisa que todo mundo tem isso na cabeça, nunca funcionou, mas tem uma série de outras técnicas, diretórios, fóruns, troca de links com sites relevantes que a pessoa ainda acha que funciona, a gente encontra muita gente lá, novos clientes que chegam até SEO Market dizendo, poxa, mas e a meta keywords, não funciona ainda? E se eu repetir tantas vezes a palavra, se eu produzir X conteúdos, a ideia é a gente mostrar que isso aí não é onde está o valor do SEO, e sim na experiência do usuário, e quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando de tempo de carregamento, experiência em dispositivos móveis, ou seja, navegação no dispositivo móvel, não é simplesmente o seu site ser responsivo, que é a solução do seu problema, então eu vou trazer algumas ideias, algumas dicas do que a gente pode fazer em relação a isso. O próprio certificado de segurança, o SSL, que muita gente vem falando, HTTPS, isso tem a ver com a experiência de navegação, porque é a encriptação de dados, então você está fornecendo uma navegação mais segura para o seu cliente, não só um site de e-commerce, mas qualquer tipo de site, então a gente vai falar também de empoderar o seu público-alvo na hora dele compartilhar um conhecimento, compartilhar conteúdo, melhor dizendo, com o seu site, no exemplo clássico e-commerce, onde você estimula o usuário a deixar comentários e avaliações, isso ajuda muito no SEO, mas também ajuda nas conversões, a gente vai ver alguns dados na minha palestra, que 60% dos usuários comparam até 3 sites antes de realizar uma compra, e desses 60%, posso estar errando aqui, mas de 70% a 80% analisam as avaliações do produto antes de fazer uma compra, então isso é coisa que vale a pena você empoderar o seu público-alvo. E para fechar, não é nenhum paradigma, mas uma nova tendência, eu vou falar um pouquinho de Voice Search, que é uma realidade quase lá fora, aqui no Brasil está começando, o famoso Ok Google, então algumas ferramentas que já se utilizam para entender quais são os comandos de voz mais utilizados, e eu não vou entrar em detalhes de como fazer otimização para Voice Search, que é uma coisa muito nova ainda, mas já vou deixar uma sementinha aí para talvez uma próxima palestra, um próximo artigo no Digitalks. Obrigado por assistir!